Tempo de comemorarmos com alegria e união em família e entre amigos. E também de agradecer pelas bênçãos recebidas do ano que passou. Tempo também de prestar contas a quem você deve responsabilidade. 2019 foi de grandes conquistas em Pinheiro. Ano de retomada de obras históricas, como o reinício da reforma de nossa barragem, que estava há 10 anos esquecida. O Hospital Materno e Pontio foi reestruturado. Novos postos de saúde inaugurados. Quatro novas ambulâncias equipadas para o atendimento da nossa rede de saúde. Estamos realizando uma grande restauração na mobilidade urbana. O Pro Asfalto está a todo vapor em toda a cidade. E o Pro Vicinais já recuperou mais de 200 quilômetros de estradas. Mais de 80% das escolas da sede e dos povoados já foram completamente reformadas. Ampliadas e entregues. E entregamos sete novos ônibus escolares. O Centro Comercial Inus Leite foi reaberto para a felicidade dos nossos comerciantes e consumidores. Implantamos um sistema de segurança por câmeras. Entregamos novas viaturas à guarnição da nossa cidade. E o esporte sempre teve o nosso incentivo e apoio. Eu ainda teria muita coisa para dizer. Mas eu prefiro desejar boas festas e tudo de bom em 2020.